Nesse vídeo eu vou falar de maneira bem clara e objetiva tudo que temos até o momento sobre o filme do Minecraft, a parte das informações do trailer oficial e também do site do próprio jogo. Ah pessoal, eu vou evitar mostrar as cenas do trailer, pois a Warner Bros. detém os direitos autorais e ao postar o vídeo do trailer lá no canal 2 eu recebi um aviso, então eu vou evitar mostrar as cenas aqui, beleza? Mas quem quiser ver, basta conferir o vídeo no outro canal, eu vou deixar o link aqui na descrição e o trailer original também vai estar na descrição. Então, vamos lá. Olha só, finalmente o trailer do filme do Minecraft foi lançado e está no canal da Warner. O trailer tem um pouco mais de um minuto e já tem milhões de visualizações e o trailer revelou alguns detalhes bem legais. O primeiro detalhe é que o filme será realmente uma live action, como já era bastante especulado, com personagens de visuais reais, mas também personagens da ficção. E tudo pareceu estar no equilíbrio bem interessante, pois, apesar de muitos filmes live action não terem agradado muito no passado, esse é um estilo que está crescendo hoje em dia e vem melhorando. E é o seguinte, o filme do Minecraft será lançado no próximo ano, em 2025, somente nos cinemas, mas bem, o filme pelo que eu li vai mostrar a situação de 4 pessoas que vivem alguns problemas comuns em suas vidas e acabam sendo puxados por um misterioso portal que vai levá-los para o Overworld, que é o mundo superior do Minecraft, que os jogadores já conhecem. Já no novo local, eles tentarão voltar para casa, mas, para fazer isso, terão que dominar o Overworld e encarar vários desafios, que inclusive foram exibidos no trailer. Um dos principais será proteger o mundo superior da chegada dos Piglins, que aparece com um visual bem intimidador lá no Overworld. Só lembrando que os Piglins são criaturas do Nether, ou seja, de alguma maneira, eles conseguiram chegar ao Overworld e provavelmente isso aconteceu por meio de um portal. É importante lembrar que no jogo Minecraft Legends, lá temos uma história semelhante nesse aspecto, onde os Piglins estão invadindo o mundo superior. Dessa maneira, o filme pode ter referências do Minecraft base, mas também referências do Minecraft Legends, e essa questão dos Piglins no Overworld pode ser um sinal disso. Bem, prosseguindo, no final do trailer, o Jack Black aparece. O ator será o Steve no filme. E eu achei bem interessante que ele surgiu de uma maneira separada dos demais, e eu fiquei com a sensação que ele, o Steve, já estava lá no Overworld, e acabou se encontrando com os quatro novos aventureiros. E juntos, agora terão que enfrentar as situações a fim de vencer os desafios, provando que são capazes de sobreviver ao Overworld, para após isso retornar ao mundo real. Ah, e além disso que eu mostrei, tem alguns outros detalhes, mas eu vou deixar para um outro vídeo. Inclusive, eu acredito que no evento Minecraft Live, que deve acontecer no próximo mês, poderá ter em algum momento novas informações sobre o filme, e até mesmo a participação de algum dos protagonistas falando sobre essa tom guardada produção. E eu penso que eles poderão lançar ainda mais adiante um novo trailer, e assim será bem legal, para que possamos identificar mais elementos do filme. Mas, agora para finalizar, escrevam nos comentários o que vocês acharam desse primeiro trailer. Gostaram do visual, dos cenários, dos conflitos, e dos demais elementos que foram exibidos? Sim ou não? Escreve aqui no espaço de comentários. Então bem pessoal, esse que foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se, e também ative o sininho, para receber as nossas atualizações. Eu vou lançar, até o próximo vídeo, falou!